Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a nossa aula. Nós estamos trabalhando com a programação 3.1 CRUD, utilizando o ClassBase de Vue. Nós vamos trabalhar agora nessa videoaula atual. Nós vamos continuar o projeto que a gente começou. A gente criou o projeto, criou a aplicação. Criou o projeto no Pachave, criou o projeto do Django, criou a aplicação aqui no Django. E aí nós criamos a pastinha Templates, criamos o arquivo URL, que a gente não editou ele ainda. Depois nós fizemos as configurações nos Seedings, né? Quem perdeu, veja na aula passada lá para fazer as configurações. E aí nós começamos criando o nosso modo de produto. Criamos um modo de produto colocando descrição em preço, apenas. E mandando, se a pessoa imprimir um objeto produto, vai mostrar a descrição desse produto. Ok, então o que nós vamos fazer? Então, nós precisamos, nós precisamos criar a nossa URL. Vamos pensar aqui numa... Para que a gente possa trabalhar da maneira correta, nós precisamos, nós podemos criar a nossa URL, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a nossa primeira URL. A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no projeto, no arquivo URLs deles. Vamos abrir o arquivo URLs, que a gente já falou sobre, já viu sobre esse arquivo, que é o arquivo de rotas principais aqui do nosso projeto. Clica aí do lado dos importes, né? Geralmente, maravilha. Geralmente ele está assim, a gente clica nele e vai abrir aqui assim, ok? Então aqui, no Django URLs, aqui, import path, né? Nós vamos adicionar para ele adicionar também o include, né? Que é a função include. E aqui nós vamos, então, colocar o path, mais um path, né? Deixa o path do admin aí. Então nós vamos colocar assim. Se a pessoa não digitar nada lá, ou seja, na raiz da nossa aplicação ali, ele vai colocar, ele vai adicionar o que está lá em core.urls. Que é aquele arquivo que nós criamos, né? Na aula passada lá. Não esquecemos da vírgula no final. Beleza, então é isso aí, né? Ele vai estar encaminhando. Qualquer URL encaminha, então, para o nosso arquivo de URLs do nosso core aqui. Beleza? Se tivesse mais de uma aplicação, seria core barra, né? Encaminha para core, né? Não sei, vamos pensar aqui, por exemplo, financeiro barra, né? Então ele direcionaria para a parte financeira da nossa aplicação. Uma aplicação da parte financeira do nosso site, por exemplo. Então, tudo isso funcionaria aqui. Beleza? Então vamos vir aqui no nosso core. Ou então poderia também no core fazer essa distribuição, digamos assim, né? Então eu vou vir aqui no core, no URLs do core agora. Eu vou fechar esse URL daqui para ele não confundir, né? Meu mouse está dando dois cliques, pessoal. Então por isso que às vezes ele faz isso. Vou vir aqui no URLs do core agora e vou abrir. Ele vai estar dessa forma aqui, né? Ele vai estar vazio porque a gente não inseriu nada ainda. E vamos colocar o seguinte import, né? From jungle.rls, né? Import path. Então esse aqui é aquele import path normal lá que a gente já viu. E vamos... Se a gente quiser, né? A gente vai ter algumas views, a gente vai ter algumas views aí para poder fazer o import e trabalhar. Então vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente vai criando as views e vamos... Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar assim. From... Não existe esse arquivo ainda, pessoal. Então ele vai dar um errinho, é óbvio, né? Mas a gente vai depois criar isso aqui. Então import... Então da pasta views ele vai importar o index view. Index view é a nossa página inicial, né? Ele não existe ainda, por isso que ele está reclamando aqui, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar criando um URL patterns aqui. Depois a gente vai editar ele melhor, né? URL patterns, a gente não pode digitar errado aí, tá? Então tudo assim certinho. Opa! Então nesse meio aqui nós vamos colocar o path. Então path... Vou colocar assim. Então se a pessoa não digitar nada, ele vai mandar o index view. Ponto as view, né? Que é aquela função que vai transformar essa classe em uma view verdadeiramente. E name igual a index. Para facilitar a nossa vida na hora de encaminhar, né? Na hora de encaminhar aí. Vírgula no final. Beleza. Então eu tenho a minha primeira... Primeira rota que é para o nosso index. Beleza. Então esse aí é o nosso index. O que mais que nós vamos fazer? Tá. Eu estou pensando nisso agora, pessoal. Não era uma coisa que eu estava bem programada aqui. Então por isso... Por isso às vezes demora, né? Eu devia ter notado antes. Mas tudo bem. Vamos deixar assim. Por enquanto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no... Na nossa... Na nossa view. Né? No arquivo de views aqui. Para a gente criar então. Como a gente... Pessoal, como a gente está criando? Olha só. Como a gente não está criando... Se a gente for parar aqui a minha anotação aqui... Eu acho que eu acabei fazendo coisa errada aqui. Maravilha, né? Acho que eu acabei fazendo... Eu esqueci de anotar alguma coisa aqui. Exatamente. Ah, mas não tem nada não. Vamos fazer assim a anotação mesmo aí. Erros acontecem mesmo, né? Isso é normal. Então a gente vai testando, treinando aí, né? Treinando nossa... Nossa... Nossa parte aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos criar aqui então... Nosso índex, né? Index... Index view. Então vamos... Colocar aqui em post, né? Então... Django... Ponto views... Ponto generic, né? Generic é daquelas views generics que a gente já falou sobre elas, né? Que vai ser uma mão na roda para a gente usar... É... Nas nossas... Nas nossos projetos. Então template view pode ser, né? Olha só para você ver que interessante. A gente já escreveu template view que já apareceu... Update view, update view, delete view... Isso aqui nós vamos usar. Todas elas, né? Então a primeira nós vamos usar é template view, né? Template view é só mesmo para a gente criar uma tela inicial lá... Na nossa aplicação. Então class... Index... View... Template view... Né? Ok... E... Coloca um template mesmo. Vocês se lembram disso aqui, né? É muito simples demais, né? Então index.html... Para que tivesse subpastas ali... Ele coloca o caminho, né? Mas como o template... A pasta template... Ele vai procurar dentro da pasta template... Esse index.html... Então dentro da pasta template... Nós vamos criar esse cara aqui. Ok, pessoal? Então, ó... Mudando o ctrl s para salvar aqui... Vou... O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente criar uma classe... Um arquivo base... E aí depois nós vamos criar esse index para nós. Então vamos lá dentro dos templates... Botão direito... Eu vou criar new... HTML file... Eita... Não sei o que eu fiz aqui, pessoal... Tá complicado, né? Vamos de novo... New... HTML file... Agora sim, né? Foi dois cliques que deu sem querer ali... Vamos colocar o nome dele de base... Né? Aquele arquivo base que a gente já criou em outros momentos aí também... A gente vê a questão da nossa... Vê a questão da nossa... Herança do template... Demorou, mas veio, né? Ó... Pt... Br... Né? A linguagem... Pessoal, aqui nós vamos usar esse código aqui... E antes dele aqui nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos precisar do bootstrap aqui... Então nós vamos colocar aqui... Se fosse usar arquivos estáticos... Load estético, né? Não sei se você se lembra do load estético... Nós vamos usar o bootstrap... Então load bootstrap... Bootstrap 4... Fechou aqui... Ok... Então load bootstrap 4... Certo? Vamos abrir o bootstrap 4 ali... Aí... Deixa o ptbr ali... O read tem o meta e a informação do ptf8... Que é a língua... A quantificação que ele vai utilizar, né? É... O título... Crude... Class... Basic... View... Né? Opa... Aqui pessoal... Nós podemos adicionar também... Uma outra meta... Que é bem interessante... Para a gente manter... A gente pegar uma configuração já mínima... De compatibilidade com... Celulares... Por exemplo... Com... Portabilidade aqui... Para ele ser bem... É... Esqueci o nome agora... Fugiu o nome também... Tá complicada a minha mente hoje, né? Mas é... Manter a compatibilidade com... Dispositivos móveis, né? A gente vai usar... Essas configurações aqui... Que é do próprio bootstrap... Tá? Então... Content... Content... A gente pode colocar isso aqui... Width... Aí nós vamos colocar aqui... É... Device Width... Ou seja... Vai pegar a largura... Do... Do... Do dispositivo, né? Inicial... Scale... Ou seja... Escala inicial... Vai ser 1... Ai... Ai... Vamos colocar ainda mais... Uma configuraçãozinha aqui ainda... É... Se não couber na tela aí... Vocês vão... Dando uma pausa aí... Vocês vão conseguir... Aparecer tudo aí... Pra vocês... Shrink... Shrink... To... To Fit... É... Se ele tem... Shrink... Não me lembro o significado certinho... Mas é pra caber na tela, né? Então... Se ele... Ele vai fazer alguma coisa lá... Pra não... Pra caber na tela... Então a gente vai colocar aqui... Não... Deixar assim... Então... Acabou aqui... Vamos fechar aqui só o meta... Né? Então... Ó... Esse aí... É o que vai... Né? É... A meta que nós colocamos... Viewport... Contente... Dá uma pausa aí no vídeo... E... Copia até aqui... Esse final aqui... Beleza? Então... O título tá aí... Agora aqui... Ó... Nós vamos colocar... No corpo da nossa página... Nós vamos colocar uma... Div... Uma... Class... Isso aqui é... Class do Bootstrap... Já... Então a gente não precisa... Né? Então a gente pode colocar aqui... Ó... Por exemplo... A caça... Container... Aí... Beleza... Podemos colocar agora... Nosso... Block Content aqui... Nosso... Nosso conteúdo vai ficar dentro desse container... Então... Ó... Block... Conteúdo... Né? Que a gente já usa em português mesmo aqui... Vamos colocar aqui... Se a gente quiser colocar o bloco de título... Também aqui... Pessoal... Né? Aqui ó... Crude Class Based View... Por exemplo... A gente colocou isso aqui... Né? A gente podia colocar o bloco de título... Né? Vamos deixar assim mesmo... Para não inventar moda... Para não ficar muito longo no meu vídeo... Né? Comecei a mudar ali... Mas não vamos mudar não... Então... Bloco Conteúdo... Vamos fechar aqui o bloco... Para a gente não esquecer... Como a gente já falou anteriormente... End Block... Beleza... O que mais que a gente precisa? A gente precisa... É... Abrir o Bootstrap... Eu não fiz isso aqui em cima... Então eu vou voltar aqui... Antes do título... Pessoal... Aqui... Tá? Nessa linha antes do título... Eu vou... Dar um Enter aqui... Abrir uma linha antes do título... E vou abrir o Bootstrap aqui... A gente precisa fazer isso aqui... Para que o Bootstrap seja colocado na página... Não basta só o... O... Load lá... Tá? Então... Bootstrap... Enderline... CSS... Opa... Desculpa... Tem que ficar tudo junto aqui... Bootstrap Enderline CSS... Fecha aqui... Beleza... Então... Esse aqui vai colocar o CSS do Bootstrap aqui... Tá? O link aqui... Direitinho... Né? Pegando já... Da nossa... Biblioteca lá... Colocamos aqui o conteúdo... Ok... Agora... Antes de fechar o body aqui... Depois da dívida... Do... Container... Nós vamos adicionar... O CSS do Bootstrap... Então... Bootstrap... O CSS... Não... O JavaScript... Desculpa... Pessoal... JavaScript... É... Espaço... JQuery... Igual... Full... Tá? Ele trazer todo o jQuery aqui... Pra gente utilizar... JQuery é a biblioteca JavaScript, né? A gente já comentou sobre ela... Mas... É... É... A biblioteca que facilita a utilização do JavaScript nas páginas, né? Traz algumas... Algumas... Facilidades... Pra aplicação do JavaScript... Quem quiser estudar sobre jQuery é importante... Né? Pra parte front-end nas nossas aplicações aí... Principalmente, né? Ok, pessoal... Então... Bootstrap JavaScript... JQuery... Full... Né? Tá tudo aí... Agora sim... Nós temos pronto aqui o nosso arquivo base... Tá aqui pronto... Vamos... Agora... Vamos criar o nosso index... Né? Que nós falamos que... Iríamos criar aqui... Então... New... HTML file, né? HTML5 file... Vamos... É... Colocar o nome de index... Que é aquele nome que nós colocamos lá... No template view... Lá... Na view... Nós criamos lá... Então... Index tá aqui... Só pra relembrar aqui... Nós colocamos esse nome... Né? Então... Nós colocamos esse nome no arquivo... Aqui nós vamos excluir tudo isso... Né? Excluir tudo isso... E aqui é óbvio... Né? Nós vamos estender... Nós vamos estender o base HTML... Então... Vamos lá... Extends... Opa... Do ST não... Extends... Base.html... Eu estou no mesmo nível... Eu estou no mesmo... No mesmo diretório... Desse arquivo... Por isso... Eu posso fazer isso aqui... Certo? Pessoal... Se eu estivesse... Em outro local... Aqui precisa de aspas... É... Se estivesse em outro local... Eu teria que colocar aqui... A nome da pasta... Né? Beleza... Então... Já estendemos... Vamos abrir... É... Acho que aqui... É suficiente... Né? É suficiente aqui... Aí agora nós vamos fazer o que? Nós vamos abrir o bloco content... O conteúdo... Né? Colocar conteúdo lá... O bloco conteúdo... Na verdade... Tá... O bloco... Conteúdo... Né? Que é o nome que nós demos... Para o nosso bloco lá... Vamos... Finalizar ele aqui... Para não esquecer... End block... Ok... Aqui... Nosso conteúdo... Nós... Vamos colocar... Tá pessoal aqui... Como ele estendeu base... Ele já estendeu... Ele já colocou... O... Bootstrap aqui... Para a gente... Vamos ver se realmente... Vai funcionar isso... Né? Acho que sim... Não tem muito segredo aqui... Então vamos colocar assim... Tá... Class... Class... Btn... Vou colocar btn... Assim... Tá? Hum... Btn... Prima aí... Pode ser... Esse aqui é suficiente... Hum... Vou colocar assim... Hum... É o seguinte... Falta colocar... Href... É lógico... Né? Href... Vamos colocar aqui... Por enquanto... Serquilha... Depois... Nós vamos colocar o link... Né? Onde que vai ser... O botão de adicionar... Né? Nós... Vamos usar isso aí... Adic... Opa... Href... Tá difícil... Adicionar... Produto... Vou colocar assim... Esse aqui é só um exemplo... Né? Tranquilo aí... Acho que não vai ter problema... Vamos... É... Copiar essa linha aqui... E... Vou colocar... É... O que mais que eu posso colocar aqui... O... O disco de... É... Vou colocar listar produtos aqui... Tá? É... Eu só vou colocar esses dois produtos aqui... Dois links aqui... Porque assim... É... Eu poderia até colocar um link aqui também... Para a pessoa ir lá no... É... No... Vou colocar aqui o Armin... Armin não... Que eu coloco aqui... Success... É... Não sei se existe esse success... Depois eu vou olhar lá direitinho... É... Deixa eu continuar falando aqui... Com vocês... É... Assim... Eu tô colocando só esses dois... Porque lá na listagem... Eu vou colocar um link lá... Um local... Que a pessoa vai clicar... Para excluir... Ou para editar o produto... Tá? Então... Aqui eu não vou colocar... É... A parte de... De... De atualizar... De excluir... Não... Vou colocar só a parte de... Adicionar... E a parte de... Listar... Tá? Então... Vamos deixar assim... Listar... Produtos... Beleza... Então... Tá... Ok... Né? Acho que isso aqui é suficiente... É... Não vai ficar um debaixo do outro... Então... Vou fazer o seguinte... Para que fique um debaixo do outro... Eu vou... Eu vou colocar num parágrafo esse aqui... Tá? Vou colocar... Vou colocar aqui... A abertura do parágrafo... Opa... Maravilha, né? E vou colocar o fechamento do parágrafo aqui no final... Vou colocar logo aqui também o fechamento... E vou abrir ele aqui no começo... Beleza, pessoal... Então... Acho que aqui é suficiente para... Nosso... Index funcionar... Vamos fazer o nosso... Vamos fazer os nossos migrations... E vamos iniciar o nosso servidor... Para a gente ver como é que está funcionando isso tudo... Então... Vamos lá, né? Python... Manage... .py... Migrate... Vamos fazer as migrações... Beleza... Já fez as migrações aí... Acho que está tudo certinho aqui... Só para conferir aqui... Ontem... Chegou de mim... Né? Session... Eu não vi ele criando aqui... A minha... Eu não registrei no admin, né? Vou fazer o seguinte, pessoal... Vamos registrar, né? Registrar o produto no admin... Para ele poder criar... Acredito que é isso que faltou... Não estou... Será que mais uma vez vai dar aquele mesmo problema? Mas não é possível, né? Não é possível... Não é possível... Acredito que seja possível, não... Pelo jeito aqui... Admin... Content Alpha... Session... Não criou mesmo, não... Vamos aqui no admin... Vamos adicionar o produto... Vamos registrar o produto aqui no admin... Acredito que seja por isso também, não... Vamos ver o que acontece, né? Vamos lá... Então aqui... Nós vamos fazer o import do nosso modelo, né? Do nosso model lá... Então... From... Ponto models... Ponto... É... Ponto models... Import... Produto... Beleza... Vamos criar a classe... Em... Produto... Admin, né? Que herda de... De... Admin... Ponto... Model... Admin, né? Ela fez isso algumas vezes também... Colocar aqui... List display... Opa... List display... List display... Opa... Vou colocar aqui... List display... Opa... Que é a descrição... Vírgula... Preço... Faltou colocar aqui... E... Faltou registrar, né? Então... Admin... Conta... Registre... Produto... Beleza... Salvar... Tá reclamando aqui de estar muito perto... Vou... Pegar ele pra ir mais pra longe... Ok... Registrado... Vamos fazer o migrate... Ele tá falando que tem algum erro aqui, né? Deixa eu pensar aqui... Modelo Core... Tem alterações que não foram refletidas no migration... Então... Vão ser aplicadas... Né? Então... Ah... Tem que fazer o makeMigration... Desculpa, pessoal... Na verdade... MakeMigration primeiro aqui... MakeMigration... Beleza... Então agora ele vai criar ali... O model... De produto pra gente... Agora vamos pro migrate, né? Beleza... Então agora sim... Agora nós temos o nosso... Nossa... Nosso Core... Lá... Nosso produto criado, né? Nossa tabela... Produto criado... Ele criou o modo produto... Ele me aplicou... Os migrations aqui... Ok... Então... Feito isso... Né? Nós estamos já com um tempo bem grande... Nosso vídeo... Mas... Só pra... Pra gente ver se tá funcionando... Nosso index... Nós vamos... Rodar aqui o OneServer... Pra gente ver se... Vai aparecer lá pra gente... Alguma coisa, né? Beleza... Apareceu ali... Não tá bonito não... Bonito não tá... Apareceu aqui... Adicionar produto... E listar produto... Certo? Depois a gente pode ver... Se melhora o visual disso aqui... Mas... Por enquanto... Nós vamos deixar assim... É... Mas foi tempo suficiente... Aí... Muito tempo nosso vídeo... No próximo vídeo aula... Então a gente vai... Criar efetivamente... Aí... Adicionar... Ou listar... E assim por diante... Né? Aí sim... Nós vamos realmente... Criando sucrute... Então até a próxima...